Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos, sou aqui da MGL Concurso e um seguidor meu lá no meu Instagram, MGL Concurso Oficial, me enviou, gentilmente, pediu para que se pudesse eu corrigir os conhecimentos específicos da Guarda Municipal de Cariaceca, Espírito Santo. Então nesse vídeo de hoje, eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo em PDF. Para aqueles que já estão com mais pressa e já querem receber esse arquivo, eu vou deixar o WhatsApp na tela, o WhatsApp do MGL Concurso. É só você enviar a inscrição no canal, então eu já peço para vocês, se inscrevam no canal, dá uma olhadinha na playlist que eu vou deixar aqui, playlist de concurso do GCM, para você conhecer melhor o meu trabalho, o tanto que eu ajudo nessa questão de concurso para a Guarda Municipal. Eu também sou o Guarda Municipal, no estado de São Paulo, aqui no estado do Rio Preto. Então, já se inscreve no canal, envia a inscrição lá para esse número e fala Marcos, quero o gabarito da GCM de Cariaceca, que eu já vou enviar esse arquivo para vocês em PDF. Clica no botão gostei também, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e continuar te notificando assim que sair conteúdo novo. Beleza, pessoal? Também gostaria de apresentar para vocês, se você fez esse concurso e não foi tão bem, gostaria de continuar estudando para o concurso de Guarda Municipal, eu tenho um curso específico para a formação de Guardas Municipais. Nesse curso, eu dou as principais leis e principais artigos das matérias e também dou português, matemática e também TAF. Então, você vai se preparar muito bem para concurso de Guarda Municipal de forma geral e depois, quando sair outro concurso do seu interesse, você estuda a sua parte específica. Então, vou deixar também o link na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para a tela. Começando para vocês o gabarito. Eu achei essa prova, pessoal, de um nível bem fácil. Perto de outras Guardas Municipais, a prova estava muito simples. Apesar de que o edital estava bem denso, bem grande, né? Eles tentaram pegar vocês aí, mas a prova em si estava muito tranquila de se resolver. Na 31, ele fala o seguinte. Toda e qualquer atividade administrativa só é lista e autorizada por lei. Qual que é o princípio administrativo que fala disso? É o princípio da legalidade. Então, bem fácil essa questão. A apreensão pela Guarda Civil de produtos falsificados vendidos na via pública sem necessidade de ordem judicial para esse fim. Ou seja, a guarda está prendendo por conta própria, sem precisar entrar na justiça para isso. É a manifestação concreta de qual atributo do ato administrativo? É a auto-executoriedade. É o atributo para exatamente isso. Você conseguir chegar lá e fazer seu serviço sem precisar ficar pedindo bênção para a justiça toda vez. Ok? O ato administrativo pode ser extinto se surgiu uma nova legislação contrária àquela que fundamentava a prática do ato. Nesse caso, o ato foi extinto por caducidade. Ok? É a forma de extinção de uma lei que é contrária àquela que já fundamentava o ato. Os atos administrativos em que se defere ao agente público o dever de valorar os fatores constitutivos do motivo e do objeto. Do motivo e do objeto. Lembra lá? Do conflito e formato, competência, unidade, forma, motivo e objeto. A preficiando a conveniência e oportunidade. Falou em conveniência e oportunidade. São atos discricionários. Ok? Sobre os cemitérios públicos. Essa questão foi um pouquinho mais difícil porque ele fala assim. Considerando que nas áreas públicas em que se situam há prestação específica do serviço de interesse público, a maioria dos autores, ou seja, pegou a doutrina, né? Que ensinam sobre o assunto, classificam cemitérios públicos como bens de uso especial. Beleza? Então aqui saiu um pouco daquela questão de letra da lei e entrou aí no mérito da doutrina. Sobre o poder de polícia. Enquanto a polícia judiciária é executada por órgãos de segurança, como a civil e militar, preordena-se ao indivíduo em si, tendo a sua vida predominante repressiva, a polícia administrativa é executada por órgãos administrativos de caráter mais fiscalizador. Ok? Incide basicamente sobre a idade dos indivíduos e tem caráter predominantemente preventiva. Essa é a chamada polícia administrativa. Ok? Pessoa jurídica e direito público, integrante de função direta, criada por lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado, são as autarquias. Exatamente o conceito que está na doutrina. Por quê? Autarquia é criada por lei, as outras são autorizadas por lei, não tem caráter econômico e desenvolve atividades típicas e próprias do Estado. Beleza? Segundo a Constituição Federal, ninguém será subjetido a tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Cai bastante se ativa em provas. De acordo com a Constituição Federal, o racismo é uma infração penal, aqui está a infração penal, sujeito a pena de reclusão, sendo considerado ainda crime inafiançável e imprescritível. O racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem do Estado Democrático de Direito, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Ok? Temos o 3TH, que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Ok? Marcos, o que é o 3TH? Tortura, terrorismo, tráfico e hediondos ou equiparados. Ok? A Constituição prevê que a privativa do brasileiro nato, brasileiro nato, o cargo de presidente. Ok? Suponha que o município fictício de Aurélio Matos deseja se dividir em dois novos municípios, Aurélio I de Matos e Matos do Norte. Nesse caso, o texto determina que o desmembramento depende de todos os aspectos de... Aí realmente ele foi um pouco longe da pertinência temática de guarda municipal, mas estava no edital, né pessoal? Consulta prévia, plebiscito, né? Plebiscito, se você já lembra de prévio, com as populações e municípios envolvidos. É um dos requisitos. Os concursos públicos, validade D, 2, prorrogável, uma vez por igual período, ou seja, 2 mais 2. A criação de guarda está garantida pela Constituição, carta magna é Constituição, segundo a qual a guarda destina-se primordialmente a bens, serviços e instalações. Sempre cai uma dessas em concurso de guarda municipal. Se o agente X mata alguém por motivo fútil, ou seja, motivo bobo, responde pelo crime de homicídio qualificado, ok? Se o agente X emprega violência contra uma pessoa para subtrair para si o celular dela, responde pelo crime de roubo. A rouba é mediante violência ou grave ameaça. O pessoal lá do curso está bem esperto. Se tivessem feito esse concurso, isso iria muito bem. O crime de estupro tem a sua pena aumentada se for praticado para controlar o comportamento social e sexual da vítima. Chama-se de estupro corretivo, ok? Suponha que em razão da função que exerce, esfera oval do funcionário público municipal receba diretamente de lado do rosvéio for agido da justiça determinado continho de dinheiro para que não o procure, deixando assim de cumprir o mandato de prisão e pedir para o seu favor. Nessa hipótese, ele cometeu o crime contra a administração pública. Beleza? Teoria das gerações e dimensões de Karel Vazak, no ano de 1969, é correto afirmar que a direita educação é um direito de segunda dimensão, que são os direitos também sociais, ok? Educação entra aqui. Uso de algemas, que é aquela súmula, é correto afirmar que é permitido, nos casos de resistência, de fundado e saio de fuga do preso. Aqui, ó, tem que ser por escrito, não pode ser verbal, beleza? Sobre as garantias judiciais, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Graça da Vica, prevê que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma a sua inocência, enquanto não se prove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito de penal igualdade de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem declarar-se culpada. Beleza? Incorre em crime de abuso de autoridade o agente público que, no exercício de suas funções, por merda de satisfação pessoal, adentra o imóvel alheio contra a vontade do ocupante, ou coage alguém e de violência ameaça a franquilar o acesso do imóvel ou suas dependências, ok? Tá lá na lei de abuso de autoridade. Isso aqui, ó, prestar socorro não, é garantido constitucionalmente. Segundo a lembre da Penha, é só uma forma de violência. Isso aqui é a Xen... Totalmente preguiçoso o legislador de colocar uma questão assim. Violência animal? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Essa é aquela famosa que veio de graça pra você não zerar a prova, né? De acordo com os sugeridos das guardas municipais, na atuação das guardas municipais, o uso progressivo da força é considerado um princípio mínimo. Ok? Tá lá no 322. São princípios mínimos de atuação. Aí tem lá, o uso progressivo da força. São consideradas específicas as guardas municipais respeitadas as competências dos órgãos das unidades federais e dos estados, qual? Zelar pelos bens que pede pelo município, encaminhar o delegado de polícia de antiflagrante de delito, o autor da infressão, previsão do lugar do grito quando possível, sempre necessário. Ok? 2 e 3. Tá lá nas competências específicas das guardas municipais, também na 13.022. 55. As guardas utilizam uniforme, preferencialmente na cor azul marinho. É a família azul marinho que vocês vão entrar também. Suponha que o agente X foi flagrado por guarda municipal. Essa aqui eu não vou nem ler toda, pessoal, porque é o seguinte, ele fala na questão de maconha, tal, 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 e depois ele pergunta qual o crime que responde? Roubo epidemista do anato em sábado de notificação de doença? Nossa, pelo amor de Deus, né, pessoal? Lógico que é tráfico de drogas. Ai, ai. Mas beleza, vamos lá. De acordo com o ECA, para promover a execução de suas decisões, o Conselho de Sustentador poderá requisitar serviços públicos na área de segurança. Ok? O estudo de armamento e o porto de armamento de fogo é permitido para os guardas municipais e capitais dos estados na cor de municípios de regulamentos. Só lembrando que tem uma liminar em vigor pelo ministro Alexandre de Moraes, que permite que todas as guardas municipais, independente do número de habitantes, portem armas de fogo. Marcos, vai no lá a questão? Eu creio que não, porque aqui nós estamos falando do Estatuto do Desarmamento e lá está em vigor. Isso aqui é uma decisão liminar e ainda pode ser possível de mudança. Beleza? Estatuto do Servidor Público do Município quem comete improbidade administrativa tem o pena de demissão e para finalizar, lá na lei do SUSP que é 13.75 de 2018 diz que as guardas municipais são integrantes operacionais do SUSP. Ok? Poderia confundir com o quê? Com os estratégicos. Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei e não esquece de se inscrever no canal para você não perder nenhuma atualização que for saindo. Beleza? Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima.